A meia de Floripa vem aí dia 28 de novembro e os treinos seguem, continuamos aí tentando chegar o mais próximo possível de estar preparado para fazer a meia maratona sub 1h45. O meu objetivo, se não tivesse nenhuma prova, era em novembro ou dezembro fazer uma meia maratona, um teste, abaixo de 1h45. Só que eu não sei se isso ia sair de fato, porque como eu não consegui fazer os 5km abaixo de 22, eu estava pensando em tentar de novo. E como eu estava focando muito nos 5km, eu estava esquecendo do 10, do 21, essas coisas. E essa confirmação da meia foi importante para eu voltar a fazer uns treinos de ritmo. Porque para fazer os 5km forte, o mais forte da minha vida, tem que correr muito, muito rápido. Para fazer uma meia maratona bem, que eu quero fazer, o sub 1h45, é apenas, vamos dizer assim, abaixo de 5 minutos por quilômetro. Eu posso correr a 4h58, 4h57, eu não preciso correr a 4h20. Aí no sábado passado, eu fiz 4 repetições de 3km, todas elas abaixo de 15 minutos, esse era o objetivo. E esse sábado agora que passou, eu fiz um treino de ritmo contínuo, 10km sub 50. E aí foi assim, 5km de aquecimento, bem marabundo, assim, um trotezão, com algumas acelerações, para daí começar. Deu 5km, começa o 10 ritmado. O autolep no Garmin foi desligado, né? Eu vou com ele desligado, depois eu vejo no Strava as parciais, as parciais que eu vou trazer aqui para vocês, foi lá no Strava que eu peguei. Como o autolep estava desligado e eu queria controlar, eu queria fazer assim, eu não queria fazer 4h40, 4h30, eu não queria fazer meu recorde pessoal nos 10km. Mas também eu não queria fazer 5h10, 5h05, eu queria fazer abaixo de 5. Então sem autolep, o relógio ia ficar 10km direto e eu fiquei controlando aqui no ritmo médio do Garmin, de tempos em tempos eu dava uma olhada. A tela do Garmin também mostrava o ritmo médio daquela volta, né? Então eu sabia que tinha que ficar ali abaixo de 5. 4h58, para menos, seria o ideal. Porque 4h59 está muito perto dos 5, né? Tipo, em 10km são 10 segundos e isso você perde num atravessar de rua. E por falar em rua, né? O sábado, esse que eu corresse de 10km ritmado, foi um dia muito ruim no clima. Tinha chuva, chuva leve, chuva constante, que às vezes parava, às vezes voltava. Tinha vento, tinha poças d'água pelas ruas onde eu deveria correr e daí eu tinha que dividir espaços com os carros, daí eu tinha que correr às vezes na calçada que era inclinada, escorregadia. O vento, dependendo da rua, era contra e eu só fui entender isso mais ou menos no meio do treino. Então teve alguns quilômetros que eu não consegui correr tão forte porque o vento vinha contra. Então eu só tentava manter uma sensação de esforço, mas sabia que ia perder ritmo. E ainda na noite anterior eu pedi uma porção de batata frita quando eu fui comer e a porção era maior do que eu imaginava. E daí eu comi toda a porção de batata frita, fiquei muito pesado, muito inchado. Enfim, era um dia muito ruim para correr. E eu ainda comecei esse treino quase 10 horas da manhã. Ainda bem nesse caso, né, que estava chovendo, tinha vento. Às vezes com esse vento, com essa chuva, dava um clima um pouquinho mais gelado, de frio. Mas assim, não estava nas condições ideais. Nem eu que estava pesado, inchado e o clima. Mas quando temos uma meta, a gente dá um jeito, a gente sai. E eu me surpreendi porque eu consegui. E eu fiz esses 10 quilômetros em 49 e 16. O meu maior problema foi o início, né. Depois do aquecimento, o primeiro quilômetro, eu fui meio que na sensação de esforço, controlando. Mas como eu ainda estava na rua, estava tentando entender o ritmo, eu passei ele para 5 e 5. E aí no segundo quilômetro eu fui tentando trazer, mas ainda não tinha me encontrado. E a partir do terceiro, não, a partir do terceiro quilômetro a coisa melhorou. No quarto, deu uma piorada porque eu entrei numa rua que era vento contra e a rua não acabava e o vento continuava. E daí depois dali eu me entendi mais ou menos onde eu tinha que ir, nas ruas que eu poderia ir, para evitar carros, evitar poças, evitar vento. De repente pegar um vento me empurrando. E aí os ritmos se encaixaram, foram bons, todos eles certinho. E daí assim, passei os 5 quilômetros, primeiros 5 quilômetros, para 24 e 43. E os 5 quilômetros finais para 24 e 33. Isso aí somando, dá o 49 e 16 que eu falei, 4 e 56 de ritmo médio. E o mais legal é que assim, não vou dizer que foi fácil, porque fácil não foi. Mas não foi aquela coisa difícil e impossível. Depois que eu me encontrei ali no ritmo no primeiro e no segundo quilômetro, a coisa fluiu, eu conseguia manter. Eu ia controlando, mantendo, sabia que podia acelerar se quisesse e sabia que dava para dar uma segurada em alguns momentos. Então é uma coisa que eu meio que descobri que eu tinha esquecido, né? Que eu sei, que eu consigo correr abaixo de 5 para 1, fazer um treino ritmado de 10 quilômetros sub 50. Tipo assim, ah, um longão no sábado, vamos fazer uma meia maratona, colocar 10 quilômetros ali e sai. Eu não lembrava que eu estava, assim, eu não vou dizer que eu estou bem, bem treinado, mas eu estou com uma preparação física boa, né? Correndo todos os dias, pelo menos 10 quilômetros todos os dias, às vezes com algum treino ritmado. Então o meu corpo estava aí, ele sabia fazer, eu só tinha que dar esse estímulo para a gente chegar lá. Essa foi a vantagem de aparecer a meia de Floripa, né? Me fez treinar treinos ritmados mais longos. Não preciso me matar 4 e 10, 4 e 15, posso fazer um 4 e 55 que está mais tranquilo. E como é um treino de sábado, é um treino longo, né? Eu queria fazer pelo menos uma meia maratona, então foram 5 de aquecimento, 10 ritmado e 6.10 mais leve. Confesso que acelerei nos últimos 2 quilômetros desse treino para fechar a meia maratona sub 2 horas. Pelo menos valeu a pena o esforço, né? Fechei lá 1,59 e 51, mais uma meia maratona sub 2 horas que eu faço aí. E mais uma na semana passada já tinha sido. E essa também dentro de um treino onde eu andei, caminhei, mas fiz muitos quilômetros ritmados. Deixa aí seu comentário sobre esse vídeo. Se você tem mais alguma prova aí no decorrer do ano, curta ele para nos ajudar. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. E curta aí todo o nosso conteúdo do Por Falar em Correr, YouTube, podcast, Instagram, redes sociais. Meu Deus do céu, é muita coisa. Acompanhe-nos, fico por aqui. Tchau para vocês.